Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos anos, o Brasil passou a ter dificuldades de relacionamento com uma gama de países importantes. O Brasil tem dificuldades de relacionamento com a China, do Xi Jinping. O Brasil tem dificuldades com a Argentina, de Alberto Fernandes. O Brasil tem dificuldades com os Estados Unidos, de Joe Biden. E com a União Europeia, de Macron e Angela Merkel. Mas o Brasil se aproximou de alguns países e se vangloriou de ter um bom relacionamento com eles. E um desses países foi a Arábia Saudita, capitaneada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Pois é, mas nessa semana, a Arábia Saudita de MBS acabou trazendo uma péssima notícia para os exportadores brasileiros. A Saudi Food and Drug Authority publicou, no último dia 5 de maio, na quarta-feira dessa semana, uma suspensão à autorização de exportação de carne de aves de 11 frigoríficos brasileiros. Na prática, esses frigoríficos não têm mais autorização para exportar carne de frango para a Arábia Saudita. E estão na lista alguns dos maiores frigoríficos do Brasil. O Brasil se disse surpreso, garantiu que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio, que vai tomar medidas cabíveis para tentar reverter essa suspensão da autorização. Mas o fato é que o bom relacionamento, entre aspas, do governo Jair Bolsonaro com Mohammed bin Salman não foi suficiente para impedir a suspensão dessas exportações em direção ao país árabe. Embora oficialmente não haja uma justificativa e o Brasil diga que não saiba por que a suspensão aconteceu, é fato que essa semana a companhia saudita Al-Marai, uma das maiores do país na produção justamente de proteína de aves, de carne de aves, anunciou um investimento de 1,8 bilhão de dólares, anunciou que dobraria a capacidade de produção de aves na Arábia Saudita. Certamente, isso não é uma coincidência, o que está acontecendo na prática é que a Arábia Saudita está substituindo importações por produção local, diminuindo assim a sua dependência em relação às importações do Brasil. Carne de frango é o principal produto exportado pelo Brasil para a Arábia Saudita. O Brasil, inclusive, tem tradicionalmente, tem há muito tempo, certificações de autoridades religiosas da Arábia Saudita para fazer ali o abate do frango, seguindo todos os trâmites e em respeito a todas as regras previstas na religião muçulmana. O acontecimento dessa semana me parece uma oportunidade de atenção para o Brasil. O Brasil, ao longo dos últimos anos, passou a ser cada vez mais dependente da exportação de poucos produtos para poucos mercados. E quando esses poucos produtos e ou poucos mercados nos deixam na mão, o impacto sobre a balança comercial pode ser bastante representativo. A China, por exemplo, que enfrentou aí nos últimos dias algumas agressões do governo brasileiro em sua direção, tem buscado parceiros comerciais no continente africano, por exemplo, para diminuir a sua dependência em relação à importação de commodities do Brasil. Seria interessante entendermos de uma vez por todas que países não têm amigos, países têm interesses e que depender da exportação de poucos produtos para poucos mercados é um péssimo negócio. O Brasil precisa aumentar a sua corrente de comércio, precisa fazer mais comércio com o mundo, precisa estar mais integrado ao planeta se quiser gerar mais empregos, mais crescimento, mais renda e mais oportunidades. E precisa ter uma estrutura produtiva cada vez mais diversificada se quiser ficar menos vulnerável e menos suscetível aos humores do mercado internacional. Humores do mercado internacional tanto no que diz respeito a compradores, quanto, por tabela, no que diz respeito aos preços dos produtos por nós exportados. Para se tornar mais competitivo e diversificado, o Brasil precisa aumentar a produtividade de sua mão de obra, precisa ter uma infraestrutura mais eficiente, precisa ter um sistema tributário que faça sentido, precisa ter um marco legal e uma previsibilidade jurídica que não atrapalhe o ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, precisa ter mais acordos comerciais com mais países e com mais alternativas, utilizando, claro, o Itamaraty como forma de capilaridade, como forma de aprofundamento das correntes de comércio de nosso país. Pois é, gente, vamos seguir aqui acompanhando no Petit Jornal as mudanças e a evolução do comércio exterior brasileiro, mas do jeito que está, dependendo de relacionamentos pessoais, nós vamos ficando em maus lençóis. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui um convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, do podcast petijornal.com.br, tem uma sessão Apoio Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, não tem qualquer produtora por trás e é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para você conhecer o site dos cursos do Petit Jornal e aulas gratuitas, o peticursos.com.br, onde eu e o Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas na área de economia e de política internacional. Dá uma olhada porque eu tenho certeza que você vai encontrar algo de que vai gostar. No mais, eu sou o Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br